Essa aqui é a realidade de muitos casais, presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, se isso não te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Minho Music, o restaurado de Subaúma vai Já que você não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou, beija minha boca Já que você não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história Já que você não quer sair com o ruim da história Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher pra sim Se quer procurar Se quer procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Sabe quando a gente Terminar um relacionamento Me senti E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já Minha Foi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa Poxa, a gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Eu embalde Tô indo te buscar, vida A galera dos paredões, estouro, ferinha Eu já aborrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Tô nível, só acho amor incompatível Foi embalde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui o trouxa, a gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Foi embalde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui o trouxa, a gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Foi embalde A de superinha, mais onda o repertório que machuca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso E essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Bora Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe onde corre Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Minho Music O restaurado de sua alma baía Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe onde corre Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Música 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 Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume Música O telefone toca e penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender Música O que será que está fazendo agora Música Música O restaurado de Subaluma Bahia Liga cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Tá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Música Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Música Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Música Mais um do repertório que machuca Aquele abraço silencial Pra todos os motoristas de aplicativos Música O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será que está fazendo agora Música Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Música 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 Em qualquer rede social Música 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 Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Música Tem a pergunta será que se fosse hoje a gente dava certo Música 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 É saudade que toma, que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá amor Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Música 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 Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Música Queria ser seu motorista de aplicativo só pra cancelar sua correira e te deixar na mão Música Música Queria ser a segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Música Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer, a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim, sem querer Música 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 a toa, porque vai borrar o primeiro gole que você tomar, quando o ferinha começa a tocar, ou vai pegar o celular, se tu for beber não digita, tu sabe que saudade não combina com bebida, e se for beber não digita, tu sabe que saudade não combina com bebida, tu sabe que saudade não combina com bebida, bora, bora, Naxo Ferinha. Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir, que tu já tá se arrumando pra sair, mas você tá se maquiando a toa, porque vai borrar o primeiro gole que você tomar, quando o ferinha começa a tocar, ou vai pegar o celular, se tu for beber não digita, tu sabe que saudade não combina com bebida, tu sabe que saudade não combina com bebida, e se for beber não digita, tu sabe que saudade não combina com bebida, tu sabe que saudade não combina com bebida. Bora Cristão, velho, para o teu senhor Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstra, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de mim A gente só vai dar certo assim Nádio sonha Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse Ainda estaríamos aqui Minha música Eu ia te ver e pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde